Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Like Mom, Like Daughter, tal mãe, tal filha. Nós estamos muito felizes que você clicou nesse vídeo, que você está aqui assistindo mais um episódio. E claro que a gente não está sozinha, nós não estamos sozinhas hoje. Trouxemos mais um convidado muito especial, uma conexão divina que o Senhor colocou nas nossas vidas que nós esperamos que vai ser uma bênção com o seu lindo testemunho e com a sua história aqui hoje. Lembrando, eu sou a Giovana Vieira. E eu sou a Renata Vieira. E hoje nós estamos com um evangelista, avivalista, mentor, uma pessoa que é um empresário na Bahia. Um homem que teve um testemunho de vida incrível. Ele veio de nascido dentro de um sistema prisional. Até voltar para ele depois de velho, depois de já passar por um grande testemunho, ele teve a experiência de retornar à cadeia, mas há mais ou menos 23 anos atrás, ele teve um impacto grande com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você vai curtir muito o testemunho dele. Eu quero receber com grande orgulho a evangelista Ebilázio Souza. Muito prazer! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Conta pra gente, como que é essa história? Conta um pouquinho da sua vida. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a todos essa oportunidade, porque nada acontece por um acaso, tudo acontece por uma causa. E a causa maior é essa, de passar essa experiência de vida para algumas pessoas que no decorrer de sua vida pensam que está tudo acabado. Uau! E como a Bíblia nos revela, que ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o início e o fim. E o fim, uau! Então, pra mim, é um privilégio estar aqui com vocês. E voltando à pergunta que você me fez inicialmente, eu sempre gosto de dizer que nós saímos de uma esfera do milagre e vivemos hoje no sobrenatural de Deus. Verdade. Eu, recentemente, recentemente não, mais ou menos uns 10 anos atrás, fui fazer uma palestra na faculdade e, chegando lá, as pessoas eram a matéria chamada empreendedorismo e os alunos queriam saber, mais ou menos, como que uma pessoa podia sair do nada e se tornar um empresário de sucesso, tipo Silvio Santos, que era um camelô, tipo Antônio Hermílio de Moraes e outras pessoas que não herdaram família, né? Herança. Não tiveram berço de ouro, né? Isso. E chegaram a esse ponto máximo, né? Que é ser um empreendedor no Brasil, que é muito difícil. Nasce esse garoto aqui no dia 1º de abril de 1959. 1º de abril, né? Imagine só, nasceu no dia 1º de abril. Uau! Dentro de uma cadeia, normalmente as pessoas dizem que você não ia se vir para nada. É, isso é uma mentira. É uma mentira, mas com Jesus Cristo nós somos a verdade. Aleluia! Então, filho de um pedreiro, de um analfabeta profissional, de um homem que era um alcoólatra, né? Meu pai. E moramos em Salvador durante 8 anos, 9 anos, né? Vinhamos do interior, meu pai era preso em Salvador. E ali nós voltamos depois para a Feira de Santana, em 1968. Chegando em Feira de Santana, meu pai foi em fevereiro de 68. Quando foi no mês de junho de 68, meu pai faleceu. Com 38 anos de idade. Meu Deus! Minha mãe com 37. Meu Deus! Meu pai era um alcoólatra, né? Você nasceu na cadeia? Como que foi isso? Minha mãe era prima do meu pai. E foi visitar ele e começaram a namorar. E ele estava na cadeia? Ele estava na cadeia. E depois de muito tempo, minha mãe... Nas visitas ao seu pai na cadeia, ela engravidou de você? Não, não. Meu pai fez uma casa dentro da cadeia naquela época. Naquela época era uma fazenda, a cadeia, né? E ali, o meu pai era pedreiro, eles autorizaram a construir uma casa dentro da fazenda. Uau! Ah, e ela começou a morar lá com ele? Ele morava lá dentro. Na casa de detenção máxima, né? No interior da Bahia. No interior, em Feira e Santana. Uau! E ali nós nascemos em 59, como eu disse. Em 68, meu pai teve a prisão liberta, né? Porque ele tirou 8 anos, 9 anos de cadeia. Não vou dizer agora porque meu pai foi preso. É outra história muito comprida. Mas ali, eu comecei... Também filho de um alcoólatra, né? Também, também. E aí meu pai mudou para o interior, como eu disse. E lá, meu pai faleceu em 68, junho de 68. Minha mãe ficou sem INSS, sem casa praticamente para morar. E meu avô construiu uma casa na roça. E nós fomos morar nessa roça lá. E ali começa a história desse menino aqui. E naquele dia, naquela época ali, nós... Foi um período muito difícil, pois não tinha energia. Nossa! Não tinha água potável. Não tinha fogão. E as necessidades básicas, né? Não tinha comida. Não tinha sanitário dentro de casa. Meu Deus! Tínhamos que se virar para trabalhar com todo mundo, né? Nas roças. Minha mãe andava 15 quilômetros por dia para ir trabalhar numa fazenda, né? E eu comecei a trabalhar, me tornei empresário com 11 anos de idade. Minha mãe comprou... 11 anos. Minha mãe comprou um balaio. Não sei se vocês sabem o que é balaio. Um cesto, né? Um cesto. E comprou 100 laranjas e botou na minha cabeça para eu ir trabalhar. Grava isso. Laranjas, tá? Para, no final, você entender por que laranja. E ali, nós começamos a vender bastante laranja na cabeça. Depois, ela gostou, vendia goiaba, passei a vender picolé. E comecei a fazer todo tipo de trabalho ruim que homem pode fazer. Só não fui duas coisas. Homossexual e ladrão. Mas o resto, pintor, carpinteiro, tudo, tudo, tudo que você pensar de trabalho ruim, nós conseguimos fazer. Justamente para suprir a necessidade de minha família, que eram mais cinco meninos. Uau. E nesse período aí, nós... Se vocês entenderem que época era, vocês usaram a conga. O congazinho, o tênis. O conga. Depois veio o que chute, né? Isso. Era esse período só para você se situar. E hoje eu posso dizer que tudo aquilo que aconteceu e que serviu de matéria-prima, né? Para que hoje você tivesse passado por esse processo de transformação e dar valor a essa vida que a gente vive hoje. Então, como eu disse, em 1976 eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu fui trabalhar numa oficina para ser trocador de óleo de carro. Uau. E ali nós conseguimos ganhar nosso dinheirinho para ir suprir a necessidade e comecei a estudar no colégio de padres. Estudei durante quase dez anos no colégio dos padres, né? Com toda essa dificuldade, você ainda estudava? Porque os padres me deram uma bolsa de estudo. Uau. Que era um colégio muito caro. Meu Deus. Deus já estava ali cuidando. Se eu tivesse até que pontuar com o nome dessa matéria, dessa administração, eu poderia dizer que eram marcas de um vencedor. Uau. Vocês podem estar vendo de onde eu estou vindo, né? E eu estou vindo da cadeia, agora já estou estudando no colégio dos padres. Num colégio de padres. Que era muito difícil conseguir isso no interior. Tinha cuidado de Deus. Nesse período, Renata e Giovana, eu não gosto muito de falar, mas nós chegamos a nos alimentar de comida de lixo. Uau. Meu Deus. Nós não tínhamos cama, não tinha piso em nossa casa direito. Era chão batido, né? E foi muito... Até 1976... Muita escassez. Não tinha comida, não tinha nada. Energia, televisão, para assistir, você tinha que ir num lugar, assistir pelos buraquinhos da fechadura das portas das pessoas. Meu Deus. Era horrível. Mas, como Deus está escrito, né? Ele diz que nada acontece por um acaso. Não. E tudo é por uma causa, né? E estamos dentro do propósito dele. Então, nesse período aí, de 1976, eu comecei a trabalhar nessa oficina e comprei uma bicicleta. E ficou mais fácil disso de locomover, né? Minha mãe ficava em casa trabalhando, fazendo cocada, lavando roupa, fazendo as coisas, né? Depois ela montou uma barraca na feira, supermercado a gente chamava, né? E vendia as coisas mínimas. A nível de hoje, eu acho que se ganhava, no dia de feira, mais ou menos uns... Uau! 150 reais. Uau! Meu Deus. No Brasil, né? Só dava para comprar mortadela. É. É. Essas coisinhas pequenas. É. E minha mãe nunca teve um outro marido. Olha isso. Nunca um outro homem entrou na minha casa. Ela amava mesmo, certo? Uau! Minha mãe. E foi assim até o último dia de vida dela. É tanto que quando ela faleceu, para tirar as alianças, foi um trabalho maior do mundo. Porque ela nunca tirou as duas alianças. Oh, meu Deus. Então, veio em 76, 78, 79. Eu fiz, para você ter uma ideia, o vestibular. Imagina de onde você veio. Já era um sonho, né? Eu não sabia. Um milagre fora do seu alcance. Na verdade, eu estou dizendo aquela palavra que diz que ele me sustentou com um maná que nem meus pais conheciam. Meu Deus. Nunca deixou ninguém morrer. Ninguém teve doença. Ninguém teve nada. As roupas que a gente vestia eram do terceiro primo. Meu Deus. É. Nós concretizamos esse sonho aí de fazer o vestibular. E naquela época, em Filipe Santana, a faculdade nova, que era o EFES, e era muito difícil para se passar, porque o pessoal de Recife vinha a Pernambuco. Para concorrer. Para concorrer. Meu Deus. E eu concorrer com esses caras tudo, sem saber o que estava acontecendo. Estou arrepiando. Eu tenho certeza absoluta que hoje não era eu que estava escrevendo, que estava fazendo a prova. Era o senhor. Não é? Olha, está todo arrepiado. É, eu estou todo arrepiado. É. Inclusive porque minha mãe queria me tirar da escola na terceira série. Mandou uma carta para a escola para eu sair, porque eu tinha que trabalhar. Meu Deus. E a diretora não deixou. Eles se reuniram na escola naquela época. E compraram a conga, compraram a roupa, pagaram minha matrícula. Que cuidado, né? Eu não tinha. Do senhor com a sua vida. Eu não tinha falta na escola. Eu não tinha um vermelho de nota. E Deus nos disse. Já vinha e eu sem saber de quem era ele, né? Porque não precisa. Ele sabe o que é que ele quer com o seu filho, né? É. Ele me trouxe. E em 79 eu fiz o vestibular e passei. Na segunda vez que eu fiz o vestibular. Porque eu perdi no primeiro. Porque eu não sabia uma... Não tinha feito o simulado, né? É. Então eu não tinha ideia como funcionava. E eu ficava muito nervoso. Mas no segundo... Aí eu passei de primeira, né? E fui estudar. Em 1979. Aí eu já estava em... Foi fazer a faculdade. Foi fazer a faculdade. O senhor fez faculdade de quê? Ciências. Matemáticas. Uau. Uau. Imagina. O menino que... Que talvez não teria completado nem a terceira série e estava fazendo faculdade. Isso. Uau. Então ali nós nos aprimoramos naquele lugar. Naquele frigorífico. Aí eu estava trabalhando no frigorífico de peixes. Com meu primo, né? Uau. Meu primo, meu primo Carlito, no caso, ele não sabia o que era faculdade. Não sabia nada. Porque o sonho dele era que eu datilografasse um cheque pré-datado. Ou um cheque datilografado, desculpe. E eu fui fazer isso. Eu aprendi a SDFG, né? Na escola. E fiz o primeiro cheque pra ele. Ele ficou enlouquecido. Eu achava que eu era um cientista. Meu Deus. Aquelas máquinas, né? A facete. É. E naquela época, era muito difícil ir pra escola. Porque tinha que pegar as caronas, né? Eu não tinha carro. E também tinha uma matéria que era de dia. De tarde. E meu primo dizia, você só pode ir depois que você fizer tudo. Eu trabalhava embalando os peixes. Eu trabalhava fazendo cheque. Mas a principal serviço que meu primo queria que eu fizesse era que eu fosse o office boy dele. Pagasse as coisas toda no Banco do Brasil. Aham. E eu chegava no Banco do Brasil pra pagar as coisas. Era uma fila enorme, porque não tinha tanto banco naquela época, né? É. E ali nós... Acho que até hoje é muito difícil ir pro banco no Brasil. É. E ali nós conseguimos fechar esse circuito aí, né? Pra estudar porque... Então, nesse período aí que eu passei no vestibular, eu tinha que ir pra faculdade. E tinha uma matéria que era durante o dia. E meu primo só dizia que eu podia ir depois que... Finalizar esse trabalho. E eu ia pra faculdade. Meu Deus. E eu ia pra o banco de tarde, né? Fazer os pagamentos. Serviço de office boy. Isso também. Tudo surge de peixe, né? Porque eu trabalhava nos peixes. Meu Deus. E quando eu chegava lá no banco, o caixa me chamava e dizia, deixa eu lhe atender logo. Aí eu atendia, autenticava e mandava eu ir embora. Deixa eu lhe atender logo pro senhor ir embora, porque o senhor tá fedendo. É. Meu Deus. E aí eu chegava na escola, né? Que luta. No trabalho. Tomava banho e pegava a carona e ia pra faculdade. Mas no final de uns 30 dias, mais ou menos, eu fui e perguntei pra ele. Por que que ele me atendia? Primeiro. Aquela filha de quase 100 pessoas. Ele falou, quando você chega aqui no banco, guarda lá embaixo, avisa que você chegou. E aí eu tenho que autenticar logo os seus documentos, porque ninguém aguenta o fedor de peixe que está no seu corpo. Meu Deus. Meu Deus. Eu abro um parênteses aqui pra dizer... Mas foi um cuidado de Deus, né? Quer dizer que o senhor não tinha que esperar na fila também, não. Eu abro um parênteses pra dizer assim que esse período aí, Deus usou da multiforme graça dele agir. É. Porque quando ele quer seguir com alguém no futuro, ele prepara muito antes. E ele cria dificuldades que aparentemente são ruins. Eu não sei, você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, a dificuldade que você tem, qual é o mau cheiro que você tem no seu corpo. Mas eu preciso dizer pra você que isso daí é um preparo de Deus na sua vida. Porque o processo pra você chegar no pódio é muito comprido, é muito doloroso. E tem que participar desses processos de dores, porque Jesus Cristo foi assim. Sim. Ele não precisava passar por tudo aquilo. Sim. Mas tinha que se cumprir. Então eu acho que com o cuidado que ele tem comigo hoje, eu tinha que passar por todo esse processo, talvez eu não estivesse aqui. Não. Se o senhor não tivesse suportado o processo, o senhor não estaria vivendo agora a vitória, né? Não estaria. E foi ali que, nesse período mais ou menos, que o senhor conheceu a sua esposa? Não, não, não. 78, 79. Em 82, meu primo falia em Feliz Santana. Ele falia... O seu chefe, que era o seu patrão. Ele falia porque ele tinha... Gastava muito dinheiro com as mulheradas, né? Eu digo aqui que... Abro também esse parênteses pra dizer pra hoje, pra você que está me ouvindo também, você conhece alguém que tem mais de uma esposa, mais de um homem, ou mais de uma namorada, você fala pra ele que ele cai fora, porque ele vai ter um problema muito sério na sua vida. Você vai sofrer. É maldição. É maldição. Não tem jeito. Você pode tirar onda hoje, tirar onda amanhã, tá bom aqui, tá bom ali, mas tem um que tá ali olhando com duas chamas de fogo. Aleluia. E tirando você desse precipício, né? Meu Deus. Então, em 82, eu vim pra Salvador. Agora, vim fazer um pagamento de uma duplicata de um primo meu, né? E chegando em Salvador pra ser vendedor de sapato. Uau! E nessa sapataria, eu não achei a sapataria. E ali, eu sempre digo que Deus, às vezes, faz você perder o caminho. Faz. Faz. Faz você se perder. É. E eu fui pagar esse título lá no porto de Aratu, né? No porto lá de Salvador, a esse amigo do meu primo que devia... Um dinheiro, eu fui pagar. Chegando ali, perguntou o que é que eu ia fazer agora. Falei, rapaz, eu tô procurando um emprego aqui em Salvador de vendedor de sapato. Uau! Ele falou, olha, eu tenho um emprego aqui pra você no porto. Você vem pra cá trabalhar, tirar nota dos caminhões aqui, dos navios, tudo que tem aqui. E aí você... Mas eu falei, mas eu não tenho lugar onde morar. Ele disse, olha, você pode morar no apartamento que eu tenho lá no Largo Dois de Júlio, lá em Salvador, um lugar onde passava o carnaval, inclusive. E ali você mora no apartamento com o pessoal. Quantas pessoas moram lá? Ele falou, 13. Quarta e sala. Pequeno. Meu Deus! Tipo uma kitnete. E eu fui morar lá. Um estúdiozinho. É. Eu fui morar lá com mais 13 pessoas, 14, né? Meu Deus. 14 pessoas, eu morei ali. E toda sexta-feira descia 13, né? Eu sempre gostei disso, porque eu não entendia por que tinha que descer 13 e ficar só um lá em cima. Sim. Vocês que são adultos aí entendam por que tinha que descer 13 homens e ficar só um lá em cima. Como assim? Bah. Descia 13. Ficava 13 embaixo, né? O apartamento era de... Era o décimo, não, o terceiro andar. E tinha um contrato entre eles que eu não sabia, eu era inocente. Cada terça-feira, sexta-feira, descia uma pessoa. 13 pessoas e ficava só um lá em cima. Ah, pra poder mostrar que era só uma pessoa que morava lá. Não. Sexta é 13. Depois você corta, tá? Pra eles não morarem. Ah! Entendi. Eles faziam uma rotatividade. Era. Que coisa terrível. E você no meio disso? Eu no meio disso. Minha mãe ficava preocupada, né? E as roupas que eu trazia, eles vestiam tudo. As cuecas eram tudo marcadas, eles pegavam. Meu Deus. Foi horrível. Eu almoçava no meio dos peões dos estivadores, né? Com as bandejas grandes. E aí, só pra informar, em 82 eu larguei a faculdade. Ah! No quinto semestre e meio. Oh! Mas eu estudei numa faculdade. Sim. Eu estudei numa faculdade que minha mãe estudou. Entendi. Que nem Rava, nem Lousane, nem Stanford, né? Sim. Nem Unicamp estudou. Que é uma faculdade de quatro letras. Vida. Vida. Ah, meu Deus. Essa eu aprendi. Eu passei agora recentemente lá em Rava, né? E olhei assim, eu falei, coitada de Rava. Eu posso ensinar ela. Posso ensinar ela. Eu posso ensinar ela tanta coisa. É. Meu Deus. E como que começou a vida no crime, aonde o senhor retornou? Deixa eu falar pra você. Então, em 82, nós conseguimos voltar pra Salvador. Vendedor, comecei a trabalhar lá e ali nós chegamos pra encarregado de vendas. Vendedor desse frigorífico, passei pra encarregado de vendas. Depois passei pra gerente de vendas. Depois passei pra gerente comercial. E quando foi em 86, 87, nós mudamos pro Centro Industrial de Aratu. 86. Aí, nesse período, eu entrei no Carnaval. Conheci as coisas agora que eu não conhecia na infância. Isso. Entrei nas bebidas, já comecei a ter muitas namoradas. Usei a pior droga que pode existir, que é o álcool, né? Porque ele é liberado. Sim. Entendeu? E ali, em 87, eu não auge nada. Ali começou a sua caminhada com o álcool, né? Com o álcool. Em 87, no auge da farra. Já era alcoólatra nessa época? Não, eu não era alcoólatra ainda. Olha, eu cheguei em 88, tava na praia e passou uma moça que trabalhava nessa empresa onde eu trabalhava. E ela veio, ficou comigo ali, a gente começou a beber cerveja. Depois de uns 30 dias, nós começamos a namorar. Uau. Essa moça é minha esposa hoje. Olha o dia. É. Uma mineira, né? Na época, e hoje ainda bastante humilde. Eu já tinha tido namorada de todos os tipos, ricas, dona de fazenda, dona de empresa de imóveis, né? Mas quando Deus junta, não tem jeito, né? Ele é um ano propósito. Sempre digo que nós fomos construídos pra um futuro. Ainda não tinha nem a substância juntada ainda. Ele já conhecia a gente, né? É. E nós chegamos ali naquele período. Eu conheci minha esposa e coloquei, tirei ela da empresa. Então, nesse período aí, eu conheci minha esposa e nós nos juntamos. Ela entrou pra cerveja também, praquelas coisas todas. Uau. E nós começamos... Pra bebida também? Também. E nós construímos... Ela também foi alcoólatra? Não. 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 Então, nós construímos esse período aí de farra, né? Em 89, nós... Eu conheci ela. Aí veio pra 90, 91 eu com ela. E ela começou também a morar algumas vezes nesse apartamento. Uau. Com 13 pessoas. Meu Deus. Ela perdia... Não sei se era por acaso, né? Mas ela perdia o transporte pra ir do curso, pra... Volta pra onde ela morava. E dormiu lá em casa umas duas vezes, três vezes. E depois os caras se aborreceram porque não podiam mais, né? Entendi. E aí eles foram embora. Quebraram o apartamento todo. E eu fiquei com ela, namorando com ela. Aí... 90, 91, 92 eu com ela. E em 96 nasceu a minha filha. Com o Wagner, né? Tem 26 anos hoje. E ali naquele período, eu comecei a voltar com aquele sonho de ser um empresário. Lembra das... Lembra das... Do empresário das laranjas? Isso. Agora volta com esse sonho de ser alguém novamente. Eu já tinha lá quase 14 anos com o meu patrão. Pedi minhas contas. Comprei três Kombi. Uau. A prazo. E fui... Agora aluguei uma sala. E fui comprar e vender produtos. Em Salvador. Só que aí o sucesso apareceu. Mais ainda na minha cabeça. Eu me tornei um cara agora arrogante. Eu tinha... Como eu gosto de dizer... Montei um kit babaca na minha vida. Hum. Que era um carro importado, uma caneta Mont Blanc, um HP 12C, um perfume Azarroa e um óculos Voir Ney. Onde eu chegava, eu chegava com esse kit babaca. Uau. Meu Deus. Até hoje eu não sei manusear direito a HP. Imagina naquela época. Meu Deus. Era só para aparecer, né? Quando você tem necessidade de dizer que é. Só para... Mostrar que você... Se mostra. Então ali naquele período nós... Ostenta. Começamos a ficar desse jeito. Eu comecei a ficar grandão, né? Achando que dinheiro era tudo. Naquela época já tinha carro novo. Lá em casa já tinha água, já tinha luz, já tinha telefone. Já estava ficando com a vida boa. Minha mãe bem, graças a Deus. Comida. Farras e mais farras. Mulheres e mais mulheres naquela época. Começou já a trair a esposa. Rapaz, olha. Eu não sei nem se era trair, mas era uma... Uma espécie de farras e mais farras. Onde no meio tinha traição. Aham. Não é? O que acontece com isso é que... Todos nós sabemos que isso é um perigo. Mas você tem que ir ao santo-mé. Tem que ver para crer. Já tinha tido o exemplo do meu primo que se arrebentou por causa disso. E agora chega eu... Pagando para ver. É, pagando para ver. E aí... Montei essa sociedade com algumas pessoas, né? Dois sócios. E minha mãe dizia que não ia dar certo. Uau. O resultado é que em 99 nós tivemos um problema muito sério e a gente se quebrou. A gente se quebrou, como se diz, na solda, não emenda mais, né? Sim. Foi um período muito difícil e perdi tudo o que eu tinha construído já. Meu Deus. Perdi a autoestima, o prazer de viver. Não tinha mais dinheiro para nada. E nesse período começou a acontecer as coisas ruins. Meus amigos todos sumiram. Nessa hora são de todo mundo. Amigo é como ave de arribação. É. Quando faz um bom tempo, eles vêm. Quando faz um mau tempo, eles vão. É. Então, esse período foi muito horrível. E aí aumentei o volume da bebida. Aí foi onde eu me tornei praticamente uma corte inveterada. Meu nome ficou sujo no mercado. Minha mãe agora perdeu a assistência médica. Perdeu tudo o que eu tinha construído. Eu fui para o lixo do lixo. Um mendigo em Salvador tinha mais valor que eu. Meu Deus. E as pessoas que eu que vivia naquela época tomando todo tipo de bebidas, né? Vódicas, vinhos importados, clube mediterranei, hotel Transamérica, aquelas coisas todas. Agora esse cara volta para um apartamento de dois quartos financiado pela Caixa Econômica Federal, que já devia sete parcelas. Meu Deus. E oito de condomínio. Então, foi um desespero na minha família terrível. Eu engordei, fui para quase 110 quilos. Meu Deus. Pressão, comecei a tomar remédio antidepressivo, né? Alcadio e outros, e outros, e outros, e outros. E eu já estava para pedir para morrer. Eu já queria me suicidar. Não tinha mais carro. Não tinha mais vontade de viver. E os negócios todos foram assim. Perdeu as combis. Tudo, 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 tudo. Inclusive o carro da minha esposa, né? Aliás, aqui eu deixo até um recado. Quando o seu marido quiser dizer que vai vender seu carro para comprar um importado, nunca deixe, viu, mulher? Porque é um problema sério, não volta mais. E ali nós sofremos esse período com minha esposa e minha filha. Deixo não. E minha esposa, minha filha, tinha três anos e meio. E aí eu quero dizer para vocês que é o momento de onde você não espera, sai, assim, eu gosto sempre de dizer que é a luz do fundo do poço, né? É. E eu faço essa pergunta de vez em quando, as pessoas dizem que era Jesus, né? Eu falo que não. Apareceram os agiotas, né? E eu comecei a tomar dinheiro emprestado na mão dos agiotas naquela época. E eu não tinha dinheiro para pagar mais. E esses agiotas, eles emprestavam naquela época 45%. Eu ia tomar o dinheiro. Porque eu não ia pagar de qualquer jeito. Podia ser 100%. É, que o senhor não ia ter. Não ia ter. Então, nós quebramos e ali foi um alvoroço na minha vida total. Só que... E agiotas é uma coisa perigosa. Eles começaram a... Teve um período que eles me colocaram dentro de um cadete, né? Um carro. Um carro para me matar no fundo do carro. Meu Deus! Rodaram o Filho de Santana comigo. E outro dia, eles me pegaram. Não me pegaram, foram na empresa. Eu disse com minha esposa de um coça alugado que eu tinha. E ele estava cheio de cocaína. Tirou o revólver para me matar. Mas não teve coragem. Deus... Depois ele me confessou, né? Que naquele dia ele descobriu. Depois de muito tempo eu evangelizei ele. Naquele dia ele descobriu que Deus era comigo. Porque ele ia me chamar de três situações. E eu não ia aceitar nenhuma das três. Ele ia me chamar de ladrão. Ele ia me chamar de corno. E ele ia me chamar de filho de uma... E eu não ia suportar. Eu ia brigar com ele. Ele ia me matar. E ele não teve, segundo ele, que esse Deus que eu falava para ele depois, que não deixou ele falar nenhum desses três aí. E eu dizia para ele, deixe, não me mate hoje, porque eu estou indo... Eu estava enquadrado em estelionatário, né? E eu estava indo nas delegacias prestar esclarecimento naquela época. Porque eu tinha feito muitas trambicagens de duplicatas frias, né? De cheques, que foi inúmeros, inúmeros, inúmeros cheques sem fundo. E eu dizia para ele, se eu voltar, você consegue receber. Se você matar, você não tem nem essa chance. Uau! E nesse período aí eu voltei agora, literalmente, à cadeia. Fui preso, né? E não foi tanto tempo. E fiquei assim muito... Porque para você ser preso em uma cadeia, um dia só basta. É. Para você mudar todo o seu pensamento. É. E ali, naquela cadeia que eu estava, aconteceu uma situação muito inusitada. Que eu, diante do meu auge, eu queria beber água São Pelegrino, água PRE. E eu estava lá com aqueles presos e deu a descarga geral no presídio. Eles desceram com as latas de leite de longa vida para encher e para beber água. E ali eu olhei assim e falei, meu Deus, onde é que eu estou? É. Eu que bebia São Pelegrino, agora vou beber água de sanitário de cadeia. Porque aquelas sanitárias... No chão mesmo. No chão, no chão. E ali... Aqueles buracos. Aqueles buracos. E eu passei por isso. Fui com muitas dificuldades. Fui chamado de meio homem. Fui chamado de vagabundo. De tudo que é nome. Porém, Deus já estava comigo e eu não sabia. Meu Deus. Resultado. Já estava assim, final de 99. E eu preocupado. Preocupado com tudo, com tudo. Ninguém mais me olhava direito. Só a minha família. E aí... Então, espera aí. Até aqui, veio uma pessoa que conseguiu romper, porque Deus colocou o favor dele sobre a vida dela. Mas que, por causa das tentações do mundo, se tornou um alcoólatra, um estelionatário. Foi parar na cadeia, o lugar de onde ele tinha nascido. E custou a romper. Então, mesmo depois de ter rompido, ele retornou à cadeia como um criminoso. E, dentro da cadeia, ele começou a entender que ele era um filho pródigo. Que ele tinha tudo e que ele tinha perdido tudo. E está comendo, literalmente, do lixo. Tomando da água, do esgoto, do vaso sanitário e da cadeia. Meu Deus, que terrível, né? O senhor deve ter sofrido muito. Muito. Meu Deus. Muito. E a gente sabe que já era comigo ele, né? E o resultado disso é que nós passamos por essa dificuldade. E um belo dia, um dia de domingo, eu fui na casa do meu cunhado tomar bastante cerveja, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu estava vindo e, no meio do caminho, vi muita gente indo para a Fonte Nova. O que é a Arena Fonte Nova? Chegando ali, eu falei para a minha esposa. Acho que eu bastia esse jogo. Eu tinha um dinheiro ainda. O ingresso era barato. Não era um apartamento chique. O lugar chique. Já tinha conseguido sair da cadeia? Já, já, já. Como é que foi isso? Não, não, não. Na verdade, foi assim. Conseguiu resolver? Rápido, rápido. Foi rápido. Porque... Foi só uma lição, um susto? Só, só, só. E o resultado disso é que nós fomos para esse estádio. E chegando lá, eu fui para a torcida Povão. Que é a torcida do povo, né? Barbarato. E chegando lá, nós... Me encontrei com meus amigos e eles estavam lá. Bêbados, bebendo. Aquela coisa antiga, né? E eles falaram, rapaz, o que aconteceu com você, rapaz? Eu falei, rapaz, eu estou morto. Eu quero... O nome desse cara, rapaz, até é Massílio. Trabalha comigo hoje, né? Coordenador lá. Olha. É. E ele disse, olha... Rapaz, você está mal. Você era rico? Eu falei, era. Eu até olhei da Fonte Nova lá de cima. Era uma altura boa, né? Fiz dava para mim jogar daqui. Pensou até em suicida. Não, isso eu falei lá em casa. O oitavo andar. Olha. O plano era esse. Aí ele disse, senhor Milazio, eu estou participando de uma associação de homens de negócios que acreditam em Deus plenamente. Nossa. Eu falei, empresário, né? Ele falou, é. Eu falei, o que é isso? Eu falei, rapaz, é. Eu vou lhe dizer que eu estava devendo 500 mil reais na época e agora já estou bem melhor. Falei, quanto você está devendo ainda? 450. Eu falei, oxe, já tinha, rapaz. De 500 mil, você já está bem. Deve 450. Ele falou, mas é bom lá. Lá, empresário, falando para o empresário, trocando ideias. E eu falei, tem gente de dinheiro. Ele falou, muita gente. E eu fui para essa associação. Era uma terça-feira de noite, no hotel Mar Azul Hotel. Cheguei lá, fiquei na recepção do hotel, esperando chegar esse empresário que ia fazer uma palestra lá. E lá ele falou que o cara estava demorando. E eu desceu um rapaz de um ônibus. Aí eu falei, esse é quem? Ele falou, é o palestrante. Eu falei, mas, filho, como que você me traz para um lugar desse? Eu precisando de dinheiro emprestado, você me traz para um cara que desce de um ônibus, rapaz? Você está louco? Que lugar mais ruim. E só tinha umas sete pessoas nessa reunião. E aí ele saiu e disse, não, rapaz. Aí o rapaz começou a falar um bocado de coisa lá do Rio de Janeiro, João. E falava, falava, falava. Não dá certo. Terminou a reunião. O cara perguntou se eu gostei. Eu falei, primeiro, você é um mentiroso. Falar da minha vida para você. A conta dele era encerrada no Bunibanco, no Banco Itaú, no Banco Real. Ele era aquele cara que cuidava da família, se arrebentou por isso. Eu falei, sou eu também. Tudo que o cara falava era a minha vida. Porque era um conjunto de empresários que tinha base bíblica. Então, Deus começou ali a revelar para o homem a sua vida. E Deus tem as estratégias fulminantes. Ficou revoltado. O que é isso? É um fulminante isso. E ali... Parecendo a minha história. Terminou a reunião. Ele perguntou se alguém precisava de uma oração. Eu falei, o que é isso? Eu falei, isso é coisa de crente. Eu tinha tanta raiva de crente, Renata. Eu também. Que, para você ter ideia, eu e um amigo meu, a Elayson Santana, a mãe dele ficou crente. A gente planejou fazer uma bomba para explodir a igreja universal. Meu Deus. E aí, Deus não deixou. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E, aliás, nada contra as igrejas, né? Porque cada qual tem a sua maneira de praticar o evangelho. Cada um é usado como o Senhor permite. Para buscar a finalidade, vamos dizer assim, a finalidade total, que é a salvação de vidas, né? É. E ali, esse cara falou um bocado de coisa lá, eu não ouvi nada. Eu fui embora para casa. Mas, na outra terça-feira, recebi uma ligação de novo. Eu naqueles telefones PT 550, lembra? Grandão. Que aquilo ali não era um telefone, era um fax. É. É. Aí, atendi, parecia aquele negócio de coração. É. Aí, eu falei, rapaz, o que é isso aqui? Ele falou, rapaz, isso aqui é um Nivaldo. Que estava naquela reunião naquele dia. E, quando você entrou, você anotou o seu número do telefone. E, agora, ele está ligando para você, para você voltar lá. Falei, o quê? Eu não quero saber daquilo mais nunca na minha vida. Rapaz, vai lá hoje. Eu estava fazendo uma cobrança lá no município de Salvador. Depois de Salvador, uns 60 quilômetros. Rapaz, vai lá, que Deus disse que quer falar com você hoje. Mas não é possível. Ah, eu falei, rapaz, meu negócio é dinheiro. Lá não vinha ninguém de dinheiro. Uau. Aí, ele disse, vai lá. Eu fiquei com aquele negócio martelando na minha cabeça, né? Que hoje eu sei quem era. Espírito Santo. Espírito Santo. E aí, eu terminei indo para essa reunião. Nesse carro, nesse coça. No caminho, furou o pneu do carro. Mas, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, Marcílio, quem é o mentiroso que vai falar hoje aqui? Aí, Marcílio disse, olha. Eu não sei não, mas vai chegar surpresa. E aí, ele começa a achar que é coisa pré-estabelecida. Mas, as coisas de Deus é fulminante, velho. É. Não tem saída. É certeiro. Qual é o meu esporte preferido, pelo que eu falei até aqui agora? É o quê? Futebol. Futebol. Eu sou o quê? Bahia. Bahia. Eu sou tricolor, né? Bicampeão brasileiro, inclusive. Quem chega lá para falar nesse dia? Bahia. Um cara que foi campeão pelo Bahia. Nossa. Em 1988. Fui, jogou no Bahia, jogou no Internacional, no Atlético Mineiro. Meu Deus. No Cruzeiro. No Cruzeiro. E depois, Seleção Brasileira. E foi para a Bahia Saudita. Meu pai. Que era Zé Carlos. Que era aquele, não sei se você lembra, de Bobô, Charles, né? Sim, sim. Uau. Então, eu disse, meu, como é que pode? Aí já, eu já gostei do lugar. É. Então, Deus, né? E preparou aquele lugar. Provavelmente, você está me ouvindo hoje e deve estar dizendo assim, o que esse cara vai falar? O que esse cara vai dizer aí? Deus preparou esse momento aqui para que você seja um Zé Carlos na sua vida. Que eu seja um Zé Carlos na sua vida. Não marcou esse encontro por um acaso. É por um acaso. Ouve bem o que eu estou te falando. Então, eu fui perguntar ao Zé Carlos. Eu falei, Zé Carlos. Meu amigo, sai daqui de dentro. Aqui só tem gente quebrada. Gente que não tem dinheiro. Ele disse, não. Eu falei, por que você está aqui? Ele começou a contar uma história dele. Que essa história, ele... Que interessante, né? Você, a primeira vez, Deus foi te desnudar. É. Aí eu não volto mais lá. A segunda vez foi meio que te levando para cobrar algo lá próximo, para o senhor já aproveitar e passar lá. E aí o senhor te cata logo levando alguém influente do futebol que sabe que é o que movia seu coração, para te atrair, né? Para atrair para aquele local. Então, ali, eu chamei o Zé Carlos e disse para ele, Zé Carlos, você sai daqui porque só tem gente ruim aqui, quebrada. Gente picachaceiro. Ele falou, não. Eu falei, por que você está aqui? Rapaz, eu jogava no Bahia e o Bahia contratou um jogador que ia tomar a minha posição. Eu fui na casa de uma mulher que faz trabalho de macumba e a mulher mandou eu fazer um trabalho que era para eu comprar um galo, não sei o que, não sei o que, um bode, aquelas corretoras de macumba. Na Bahia, então, tem muito isso, né? E era para eu quebrar a perna, esse trabalho para quebrar a perna de Humberto, em três lugares, que era o cara que veio jogar no Bahia. Meu Deus. Quando foi, ele fez o trabalho, um oito dias depois, o Bahia vendeu o Humberto. Olha, então o trabalho... Não. Não deu certo, que era para quebrar três lugares. É, deu certo na cabeça dele, porque o Humberto voltou para São Paulo. É. E ele ficou livre. Mas não precisou completar o que ele tinha planejado. É. Só que ele me dizia que ele jogava no Internacional e quebrou a perna no Internacional, em um lugar. Uhum. Foi de lá para lá, né? Aham. Depois ele foi para o Atlético Mineiro, quebrou a perna também no Atlético Mineiro. Aí o João Leite, vocês devem conhecer. Demais. Meu amigão, inclusive, o João, né? E o João fez um trabalho do Atlético de Cristo com ele. E falava de Deus para ele. E ele não aceitava. E o sonho dele era ter passe livre e ir jogar fora do país. Uau. E ele foi jogar na Arábia. Meu Deus. Num treino de dois toques, um árabe deu um carrinho. Quebrou de novo. Quebrou a perna. Três espingares. Então, o que ele fez para o outro... Normalmente é isso que acontece. Recaiu sobre ele três vezes. Eu sempre gosto de dizer que Macumba não presta. Porque se Macumba fosse bom, o nome não era Macumba, era Boacumba. Não é? Faz todo sentido. É verdade. Todo sentido. Todo o mal. Isso é bíblico, né? Porque o mal que você deseja com a mesma medida que medires, serás medido a voz mesmo. É. Então, ele estava ali contando aquela história, mas eu não queria saber. Eu queria saber que o que eu queria era dinheiro. É. Ele foi embora. Na outra terça-feira eu fui novamente. Aí. Cheguei lá. Tinha um cara que era do Flamengo. Olha. Que jogava no Vitória, o Flamengo contou uma história, mas eu falei, rapaz. Aí teve a quarta vez, que foi no dia 13 de março de 2000. Apareceu um cara da televisão. Ele era um radialista que tinha 70 mil ouvintes por minuto no AFM. Uau. Cláudio Luiz. Eu falei, esse cara eu conheço. Ele não está aqui mentindo. E contou uma história muito arrepiante, que ele fazia alguns rolos lá para colocar as músicas dos caras que ele queria para ganhar ibope, né? Para ser mais tocada no Axé Music. E depois ganhou muito dinheiro e foi para a Barcelona. Casou hoje para a Barcelona. Chegou lá, se envolveu no mundo das drogas em Barcelona. E se arrebentou todo. Perdeu tudo em Barcelona. A mãe dele traz ele para o Brasil e leva ele na Zonep, na associação, para participar de uma associação, né? Para ver se recuperava ele. E quando ele chega lá tinha um menino de seis anos falando. Meu Deus. Rodriguinho. E esse menino falava para ele como se fosse um cara altíssimo calibre. E cada vez que ele falava, o menino falava, ele retruncava. Ele mesmo. Cláudio falava para mim, falando lá. Só que quando ele retruncava, o menino disse, eu estou falando para você que está retruncando. E isso começou essa disputa, ele falou, rapaz, tem algo diferente aqui. Aí esse menino chamou ele na frente e fez a oração do pecador. Ele aceitou Cristo naquele dia. Eu falei, rapaz. Como uma criança. É, uma criança de seis anos. E o detalhe, ele falava, você está pensando que eu comecei agora? Não, eu comecei com três anos. É pastor hoje assim, rapaz. Rodriguinho. Muito conceituado lá na Bahia. Então, naquele período ali, eu sei dizer que, eu disse, se esse cara me chamar aqui para eu receber uma oração, eu vou querer. Não tinha nada a perder. Aí ele chamou. Duas vezes eu não fui. Aí veio a terceira vez, ele me chamou. Aí eu fui lá. Rapaz, qual é o seu problema? Eu falei, todos os problemas que você pensava. Festeiro, não sei o que. Sonegador, devedor. Devo o mundo todo. Devo a diota. Também. O mundo. Álcool. É, o álcool. E eu disse para ele, olha. Ele falou, qual é o seu maior problema? Eu falei, meu maior problema é dinheiro. Ele falou, eu conheço uma pessoa que vai pagar. Ó. É. Falei, como é o nome dele? Ele falou, rapaz, você já tentou parar de fazer isso aí tudo? Eu falei, já. Eu vou lhe dizer porque ele não conseguiu. Você não conseguiu parar. Porque você é um fraco. Meu Deus. E não vai conseguir nunca. Agora, aquele que é forte, que eu vou, que ele está aqui e vai pagar suas dívidas, vai fazer separar tudo isso aí. Meu. Ele falou, como é o nome dele? Ele falou, Jesus Cristo. Meu Deus. Eu poderia ouvir naquele dia qualquer coisa, menos isso aí. Jesus Cristo não entrou na minha vida de fora a fora em canto nenhum. Apesar de eu ter estudado muitos anos na igreja católica. Deu para entender? Deu. O padre só abriu a Bíblia uma vez. Para ele lá, e eu nunca soube nada, não sabia que era pai e filho de Espírito. Não sabia nada. Ele aí fez uma oração para mim e disse, olha, você agora está livre. Não é você que vai atrás de Cristo mais. Cristo que vai atrás de você. Meu. E ele vai pagar as tuas contas. Eu falei, parecia que eu tinha tomado um passe. Não é? Olha. Eu fiquei valente, fiquei forte. E eu não sabia o que era. Aquele negócio assim, né? Muito. Poderoso. Poderoso. É. E ele disse, olha, você agora é outro homem. Com a diferença, né? Que o passe, ele te engana, te adormece naquele momento para dizer que está tudo bem e depois te deixa pior. É. Mas ele te ofereceu uma solução permanente para caminhar ao lado de alguém para te guiar ali, né? Eu saí daqui. Porque Jesus entrou mesmo. Foi quando? 13 de março de 2000. De 2000. Vai fazer... 23 anos. E aí eu saí dali correndo para casa. Não, ele perguntou, você tem Bíblia? Eu falei, não. Nunca usou a Bíblia? Eu falei, não. Você conhece Salomão? Eu falei, quem é Salomão? Salomão pediu sabedoria e discernimento. Ah, é? Eu falei, é. É isso que eu tenho que pedir? Ele falou, é. Eu saí dali correndo no carro. Cheguei em casa, nem na garagem botei o carro. Botei na brita em cima. Cheguei no elevador, meu nome estava lá. Apartamento 808. Sete parcelas de condomínio atrasado. Naquela podia botar o nome. Eu falei, não é mais comigo. Olha. O rapaz lá da Donaep disse que é o senhor que vai pagar. Eu não sabia nem quem era ele. Mas ele já sabia quem eu era. Meu Deus. Peguei o elevador, eu subi. Minha esposa estava lá, deitada. Minha esposa é mineira, com um olhão de fusca, né? Um grandão. Com minha filha de três anos e meio. Entrei no banheiro e gritava, né? Olha aí. Você que está me ouvindo. O rapaz disse que é para você me dar sabedoria e discernimento. Aí, minha esposa veio e perguntou, você estava louca? Eu falei que não ainda ia ficar. E naquele dia ali, 13 de março, eu gosto sempre de dizer que eu coloquei... Aquele que não soma, que não divide, que não diminui. Mas coloquei aquele que multiplica. Que é o super Senhor Jesus Cristo Nazaré para administrar a minha vida. E a especialidade dele é multiplicar. E ele começou a multiplicar na minha vida. É um negócio transcendental, porque não tem contador. Não tem ministro de fazenda que tente fazer essas contas que aconteceu comigo. Porque nós começamos a pedir aquela sabedoria do alto. O que é a espécie de sabedoria do alto? A sabedoria da terra... Desculpe. É você pegar um HP 2 mais 2. O cara fez HP lá. O cara do computador fez. O Bill Gates fez. O outro fez. Mas a sabedoria do alto, ela vem sem você saber. É. E eu disse agora, o que eu vou fazer na minha vida? Pois eu cheguei na empresa. Chamei os dois caras, que eram os meus sócios. E eles falaram que não dava mais para três pessoas na sociedade. Eu disse, então, vocês ficam com a empresa e me liberam. Eu falo, não. Não é assim, não. Você tem que fazer alteração contratual e levar o seu débito. Meu Deus. Além de te tirar da empresa. Isso. E eu saí naquela época, Renata e Giovana, devendo. Um milhão e setecentos e cinquenta e seis mil reais. Além de perder o trabalho. Tudo o que eu levei. Tudo. Você pega e corrige isso de dois mil reais. Para hoje, vai dar não sei quantos milhões. Sim. E eu cheguei em casa e falei para a minha esposa. Eu vendi a empresa para o pessoal. E ela disse, por quanto? Eu falei, um milhão e setecentos e cinquenta e seis. Ela falou, foi bom, né? Eu falei, foi. Mas só que é negativo. E ali eu trouxe todos aqueles que eles sabiam que ia me dar dificuldade, deles pagarem, que eram os meus amigos. Uma sadia, uma perdigão, uma frigue, as multinacionais, né? Eu devia esse dinheiro. Cartão de crédito também. Os meus amigos me deram. Porque isso aqui, se virar, se virar, se não pagar, nego vai matar ele, né? E eu saí daquele negócio e fiquei agora perdido. Eu e a minha secretária e minha esposa. E ali eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Um belo dia, o meu contador chega e um homem que era um homem evangélico e fala assim, Grazi, você tem um nome limpo? Eu falei, não. Você já viu aí todas as receitas, tudo quebrado. Um homem destruído, um mendigo. Só que agora eu tinha quem? Cristo. E eu levei essa fé assim, ao alto nível que uma pessoa pode ter. Eu não tinha medo de nada. Tinha medo de nada. Nada. Então ele disse, olha, seu nome não é limpo. Mas o nome de sua esposa é limpo. Vamos fazer uma empresa pequena pra você, em nome da sua esposa, mas tem que ter outra pessoa. Aí eu fui e chamei a minha babá, a babá da minha filha. E aí se fosse hoje, as pessoas iam falar logo que é o quê? Uma empresa? Laranja. Laranja. Acontece que quando você tem o direcionamento do Espírito Santo, Deus garante. Garante. Ele sabia o que estava no meu coração. Ele assina embaixo. É. Ele disse, você vai fazer isso, mas é para honrar o seu nome e o nome da sua babá. Porque ele cria uma estratégia fulminante. E aí a moça trouxe e eu fiz essa empresa, em nome da minha esposa e em nome da babá. Uau. Fiz uma procuração. Mas só que onde eu ia, ninguém queria me ver. Eu fui enquadrado estelinho natalho. Os bancos devem ver no mundo todo. Nome sujo. Nome sujo. Aí essa empresa nós fizemos numa sala de sete metros quadrados. Sabe aonde? No mercado do peixe. Novamente eu voltei para o peixe. Tem até uma coisa a ver, né? Peixe, né? É. Logo fedendo a peixe, né? Eu pensei isso. Tem essa parte. Mas o peixe é um símbolo, né? É. De ganhar almas. Então, só hoje que depois você vai entender o porquê tudo. Chegando lá nesse lugar, essa sala de sete metros quadrados, fizemos dois tanões notas fiscais, que era 0051 e o 0051, 100. Agora eu tinha uma empresa, um homem que tinha tudo na vida, tinha carro importado, que fazia as maiores farras do mundo, que dinheiro para ele era, eu lustrei sapato com nota de 100 dólares uma vez, bêbado, imagina. Agora esse cara volta para esse mesmo lugar. É. Ou seja, eu troquei a palavra-chave do mundo, que é a humildade, pela miséria do mundo, que é a vaidade. É. Então, agora eu era um cara humilde. É tanto que eu queria carregar seus móveis lá no supermercado. É. Foi. Foi. E carregaria. Se conheceram assim. E só não passei para o outro lado, porque a moça não deixou. É. É. Eu encontrei o Evilásio numa loja de roupas e eu resolvi comprar uns móveis que estavam lá e quando ele começou a contar um pouquinho do testemunho eu fiquei muito impressionada e convidei ele para poder participar do nosso podcast, até porque ele já estava no outro dia já com uma mentoria que ele fez num café da manhã aqui para empresários. e com os meus móveis lá, quando eu cheguei com o meu carro e parei na porta para colocar os móveis dentro, ele já estava carregando os móveis e o homem parando ele, porque esses móveis pertenciam à mulher. Ele falou, não, mas é a mulher que eu estava conversando, eu quero ajudar ela e carregando com a sacola dele no braço, carregando móveis sem nem me conhecer, né? Então, assim, uma atitude de servo, né? Sim. Admirável, né? Sim. Então, agora eu volto com esse negócio, né? De peixe, novamente. Sim. Que era peixe. E me preparei. Agora não tinha cliente, não tinha carro, não tinha lugar onde botar, não tinha nada, só tinha os tanões de nossas casas. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, você está preparado para amanhã de manhã, se levantar e vender um produto que você não tem, sem ter carro para entregar, você não está preparado, mas com Jesus Cristo você tem que estar preparado. E no dia 29 de junho... É pela fé, né? É. No dia 29 de junho de 2000, eu levantei de manhã e falei, minha esposa, eu vou vender produto hoje. Mas que produto? Eu falei, eu não sei, eu tenho produto, Deus vai dar um jeito. Beguei o carro e fui no Clube Meia Terrania Itaparica. Cheguei lá no Clube Meia Terrania Itaparica, que eu era vendedor antigamente deles, e lá eu conheci o comprador que era Gregory Rinaldi. Inclusive, eu homenageei esse rapaz, depois, quando eu fui em Versalhes, na França, comprei um boneco, marido da Barbie, né? O Ken. É o Ken, é, sim. Botei o nome dele de Gregory Rinaldi. Está lá em casa até hoje. Bom, o resultado dessa história é que eu cheguei nesse clube para vender produto. Ele falou, olha, não pode comprar agora porque o clube está fechado para a reforma em junho. Não, é 29 de maio, desculpe. O clube está fechado agora para junho porque em julho vem a turma do sul para cá e o clube tem que estar todo bonitinho. Arrumado. Eu falei, não, você compra agora e deixa lá comigo. E essa empresa sua é grande? Eu falei, é, olha, não tinha emitido nenhuma nota fiscal ainda. Falei, estou matando a pau no mercado, Gregory. Por que você sabe dar de nada? Eu falei, aqueles caras queriam me quebrar, né? Os meus sócios. Ele falou, agora é uma empresa grande, né? Eu falei, agora é uma empresa boa. Ele disse, olha, eu não posso comprar porque JB, João Bernardo, vinha da França, de Paris, e não pode ter esse sistema aqui. Comprar e deixar lá armazenado? Eu falei, é. E você tem esses produtos? Eu falei, tenho. Olha. Aí ele me chamou para ir lá, perto do café na piscina. O clube todo desmontado, né? Comecei a tomar também uns 10 cafés. Naqueles expressos eu fiquei quase entupido de café. Meu Deus. E ali ele fez essa compra. Ele foi lá no setor de compras e foi no computador e gerou esse pedido. Quem for da minha empresa hoje tem a cópia dessa nota fiscal em todas as salas. Ou eu te mandar depois. No dia 29 de maio de um ano de 2000. Que incrível. E ele comprou lá picanha, que eu não tinha. Comprou peixe, que eu não tinha. Carne, que eu não tinha. Suíno, que eu não tinha. E eu fui no dia 1º de junho. E minha esposa, no sábado, no domingo, a gente foi lá no escritório tirar a nota fiscal. Nunca tinha emitido a nota nessa empresa. Minha esposa foi lá e pegou o tamanho de nota fiscal 001. Eu falei, não. Você não vai pegar esse, não. Pegue o 0051. Por quê? Se chegar a 001, eu falei, rapaz, sua empresa é a primeira nota. Como é que vai dar certo num clube desse? E era francês a empresa Itapariq SA, empreendimentos turísticos. Meu Deus. Não era qualquer uma empresa. Pra uma pessoa fazer isso num grupo desse... É. Pasmem. Comprar lá, deixar armazenado. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. E eu entregar em julho. Meu Deus. Eu até falei isso sábado lá, né? Eu não tô preocupado se você que tá me ouvindo tá achando que isso é uma mentira ou é uma verdade. Porque eu não tenho satisfação a dar a ninguém aqui. É. Porque Deus sabe o que é que eu tô falando. Só vendeu o que não tinha. É. E eu... Tenho essa... Convicção. Convicção de que foi ele que fez isso. Certeza. Mas pra... Pra... Aumentar mais o volume da fé. É. Esse produto tinha que ser pago à vista. Nossa. E eles pagaram à vista. Meu. Minha empresa não tinha... Computador, não tinha nada. Eu mandei a nota fiscal pro Rio de Janeiro, pra Rio das Pedras. Quando chegou lá a nota fiscal, o cara me ligou. O cara era Botafogo no setor financeiro. Eu também sou Botafogo no Rio. Oi, velho. Tudo bem? Agora você tá com uma companhia nova, né? Eu falei, é, rapaz. Pois é, rapaz. Aquele sócio seu lá tá me devendo aqui 15 mil reais. Produtos que ele vendeu e não entregou até hoje. Uau. E eu pra pagar essa nota, como você era sócio daquela empresa... Eu vou descontar. Isso. Ah, não acredito. É. Cheguei em casa, falei pra minha esposa. Minha esposa falou, não é Vilado, você não tem carro. Você já vai pegar o dinheiro do cara. Você tá devendo mais ainda. Eu falei, minha filha, deixa eu falar pra você. O cara da Dona Ep disse que ele tá acertando, que ele vai pagar tudo. Minha filha, deixa eu falar. É, eu... Já comecei perdendo mais 15. Dos 1800 e plantas, já perdi mais 15. Meu Deus. Aí eu fui... Fui no jornal. Abri o jornal à tarde, na Bahia. E vi móveis usados. Cumpri uma máquina de etnografia pra fazer autorização de desconto. Como é que eu faço? Mandei esse papel pra esse homem lá, em branco. Chamei esse Marcílio. Lembra de Marcílio? Que falou pra mim na Fonte Nova. Ele fez... A empresa era a Tende, na época, né? Aí ele fez aquele A de Carmen Estefano. Sabe qual é? Aquele bem grandão, assim. Ah, o A grandão. Inclusive, a letra da minha empresa é alusão ao nome de Carmen Estefano. Pode ver o tipo da letra. Que é chique, né? É bala, é fulminante, né? Chique demais. Fashion. Fashion. Aí, nós fizemos esse A, como se fosse a Tende, comércio de alimentos. Datinografiei, mandei pro Rio. Não tinha conta em banco. Deus cuida de tudo. Eu chegava nos bancos pra abrir a conta, os caras não queriam abrir. Por causa do nome. No meu... Eu falei, até não, não é emprego. Eu ouro, você é louco. Até que eu falei, eu não quero, porque o problema deles me dá o cheque. Eu falei, eu não quero o cheque. Eu quero somente... Uma conta. Uma conta. Aí, um rapaz chamado Moura conseguiu abrir um BBB de Vizcaia. Só usei essa conta um dia. Abriu a conta, o dinheiro entrou, peguei os 25 mil reais, né? E 100. E aí, nós trouxemos esse dinheiro. Isso foi na sexta. No sábado de manhã, eu levantei e peguei o jornal de novo. E olhei os carros. Aí, eu queria um Fiorino. Baú. Sabe que carro é esse? Aquele pequenininho? Sim. Tipo a Pampa, assim. Isso. Mas só que tem um baúzinho. Tem um baúzinho. Aí, eu fui. Chamei o contador. Falei, Ciro. Olha o nome do cara. Ciro. O libertador, né? É. Isso aí, às 45. Aí, eu fui lá com o Ciro. O cara falou, rapaz... Esse carro é novo. Eu comprei... Ele era 98. Estão em 2000, né? Uhum. Eu falei, é novinho, né? Ele falou, mas tem um problema esse carro. Creio que ele me disse. Esse carro, ele é frigorificado. Era só o que eu queria pra carregar produtos congelados. Meu Deus. Aí, ele falou... Eu falei, mas por que é frigorificado? Ele falou, rapaz, eu sou um veterinário. E eu tava fazendo serviço de vacina delivery nas fazendas. E eu tinha que ir com as vacinas congeladas. Só que ficou ruim. Não tá dando mais pra fazer. E eu vendi. Tô tendo dificuldade por isso. Era só o que eu queria. Olha o cuidado que Deus tem com o negócio. Meu Deus. Você que tá me ouvindo, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, gente. Sim. Você vai ter que vender produtos sem ter, viu? Se ligue. O resultado. Nós... Ele falou, mas tem um problema. Era sábado. Os bancos tão fechados. Tal. E eu precisava deixar esse carro aqui pra você vir buscar segunda-feira. Porque eu só vendo no dinheiro. Eu falei, eu tenho o dinheiro. Que foi o que o senhor tinha tirado da conta. Os 15 mil reais que deu pra dar o desconto. Que era pra eu receber em dinheiro no banco. Era já sabendo que Deus vai na frente. Que aquele carro estava programado. Que eu só podia pagar em dinheiro naquele dia. Se não ia perder aquele carro. Tá claro? Tá claro. Tirei o dinheiro, os 9 mil reais paguei pra ele. Cheguei em casa e falei, vai que é minha filha. Já tem um carro pra ir pra praia. Vai que já tem um carro. E era ar-condicionado. O carro. Gelava tudo. Frente, baú e tudo. Pronto. Peguei esse carro. E aí começa uma nova história na minha vida. Uau. É. Aí eu comecei a comprar produto no supermercado. Pra entregar pras construtoras. Naquela época eu tava reformando o aeroporto. 2 de julho. Comecei a comprar e fui levando devagarzinho. E Deus foi... Guiando a sua vida. Guiando. Direcionando cada cara. Você sabe quem era minha ajudante? Minha esposa. É. Foi vocês dois trabalhando juntos. Isso. Comprava e entregando lá na frente. Voltava. Cheguei na construtor uma vez. Os caras... Minha esposa. Eu acho ela muito bonita. E ela é. O senhor me mostrou ali. Ela é. Que os caras... Um beijo. Um beijo. Um beijo pra você. Um beijo. Você vai vir aqui, hein? Sim. Então... Eu disse... Vai, os caras estão te assoviando aí. Estão te paquerando. Ela disse... Você nem ligava. Não ligava. O que aconteceu com esse fiorino? Eu fui fazer uma entrega... É, não ligava. É. Eu fui fazer uma entrega de produto numa fábrica de suco. Uau. Eu e ela. E essa ladeira era muito em pé. E como era fiorino, não tinha diferencial. Era caixa de marcha. Ele não subia. E ali aconteceu uma situação muito atípica. E Deus falou comigo claramente naquele dia. O rapaz passou de bicicleta embaixo e falou assim... Se o senhor não tirar essas caixas, a metade, o senhor não vai subir. Eu tinha que pegar as caixas e botar lá no topo da ladeira lá em cima. Pra subir com o resto do carro. Pra subir com o resto do carro. Porque senão não ia subir. E quando eu botava duas caixas... Ela botava na minha cabeça, né? Quando eu botava duas caixas que subiam e dizia... Isso aqui... É aquela trambicagem que você fez com aquele prefeito naquela cidade. Isso aqui é aquele rolo que você fez pra roubar os outros. Isso aqui... Cada vez que eu falava... Isso aqui é quando sua mãe falou naquela vez que não ia dar certo. E você foi e passou por cima dela. Cada caixa que eu botava pesada era Deus falando comigo. E eu sentia um prazer... De carregar. De carregar. Como se estivesse pagando ali. Não, porque ele disse lá, né? Ele falou pra Paulo assim, ó... O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você estiver fraco, aí você tem que estar forte. Pois ele aparece nas angústias, nas melancolias, nas tristezas, nas discussões, nas perseguições. É isso que tá acontecendo com você. Crer em Cristo, né? Porque aí você não vai ter dificuldade. Ele sabe o que é que ele tá fazendo. E nesse período a gente começou... Aí eu comprei outro carro. Comecei a ir devagarzinho, devagarzinho. Aí é tanta coisa, gente, que eu vou me ater e falar só poucas aqui. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu comprei um terreno que não era meu. Eu vi um terreno. Era um lugar assim, um coito de ladrões. Gente que fumava maconha naquele lugar, cheia de árvore. E o terreno era barroca, grandona. Eu olhei assim, Deus falou comigo, esse terreno é uma empresa. Eu limpei esse terreno todo. Nivelei ele todo. Fui, inclusive, acionado pelo Ibama, né? Porque eu cortei os pés de árvore sem ser meu. Botei no ponto o terreno. E aí fui procurar saber de quem era o terreno. Ué? É. Comigo é assim. E aí ele disse, olha, aqui está o terreno que você vai comprando. O cara, quando eu fui comprar o terreno, o cara foi um rapaz. Ele morava em Belém. Não, isso aí não é pra vender. Isso aí eu peguei de um débito que um rapaz me devia. Falei, é, mas é um lugar de ladrão aqui, terrível. Eu falei, é? Falei, é. Eu tinha tirado as fotos antes, né? Mandei pra ele. Nem, não presta pra nada. Eu falei, pois é. Já estava pronto o terreno. Uau. Aí eu comprei esse terreno. Comprou barato? 35 mil reais. Uau. Construí a nossa primeira companhia, a nossa primeira unidade. Inclusive, quem inaugurou... Unidade de empresas. Essa empresa, qual que é a razão maior dela? No mercado de alimentação. Distribuir. É uma multidora. Distribuidora de comida. Isso. De frangos. De alimentos. Desculpa. De frangos, de legumes. É uma empresa grande hoje, né? Sim. O resultado é quem inaugurou foi Lázaro. Foi ele que foi cantar lá em 2001. 2002. O irmão Lázaro, então, antes de falecer, eu vi um vídeo onde ele faz uma homenagem muito linda ao grupo Canaan, que é o seu grupo, que sustenta e sustentou e até hoje cuida do centro de recuperação de Lázaro. Então, assim, quem é hoje o Evilásio? Quem ele se tornou? Olha. Conta para as pessoas, para elas entenderem. Não por capricho ou egocentrismo. Não. Mas para mostrar que Deus faz. Sim. Então, nesse período, nós construímos a primeira unidade e começamos a trabalhar. E aí começou a crescer essa empresa nossa. E nós voltamos a ser aquele Evilásio do mercado, que devia o mundo todo e que teve a humildade de chegar para todos os seus fornecedores e dizer que ia pagar todo mundo, ia fazer uma programação de pagamentos e muitos até liberaram alguns juros, muitos até tiraram as margens de lucro, porque eu tinha certeza que Deus estava no controle. Sim. E dali nós construímos essa empresa e, em 2005, aconteceu uma situação muito legal. Eu fui falar para um café da manhã numa cidade, na Bahia, e lá tinha três pessoas. Só foram essas três pessoas porque, quando eu passei para o outro lado, o rio encheu e os convidados, que eram 150, não conseguiam passar. Só passou três pessoas. Meu Deus. E nesse lugar, eu fiz uma palestra, né? Dizendo o que é que Deus estava fazendo na minha vida, como eu estou te falando aqui agora. E ali, aquelas três pessoas vieram e falaram que queria esse Deus também. Passou dois anos, mais ou menos. Eu... Um amigo meu me chamou e disse que tinha um terreno grande para vender. Eu disse que não queria porque já estava bem lá naquela unidade minha. E aí, ele forçou a barra e terminou que eu fui encontrar com essa pessoa que eu não conhecia quem era. E quando eu cheguei lá, o cara falou, olha, eu sou aquele homem que, há três anos atrás, você foi me fazer uma visita na fazenda e você foi usado para transformar a minha vida e a vida da minha esposa e do meu filho José. Meu Deus. Uau. Estava acontecendo a marcha para Jesus naquela época e o filho dele tocava na banda, né? A esposa dele era já a diaconisa da igreja e ele disse a verdade de um sergipano. Ele falou que não estava ainda bem assim com Cristo, né? Sim. Mas que ele sabia que Deus estava trabalhando na vida dele. É. Esse terreno valia seis milhões de reais naquela época. E ele disse que queria me vender. Eu falei que não tinha esse dinheiro para pagar. Ele falou, não, você está enganado. Você vai ter que ficar com ele. Oferte qualquer valor. Porque se você não me ofertar, eu vou lhe dar o terreno. Você não sabe o que você fez na minha vida. Crê nisso. Crê nisso, viu? Eu creio. Então, eu fiquei com vergonha de fazer a oferta para ele. Meu Deus. Eu falei para ele que ia dar 700 mil reais só no terreno. E ele disse, não, é um bom dinheiro, mas você vai me pagar um milhão. Só que eu vou dizer a condição que você vai pagar. De 24 vezes, mandou comprar aquelas letras de duplicado amarelo. Aham. Fez 24 daquela. Não, tem que falar mais perto. Acho que está meio longa. Fez 24. Fez 24 letras daquela e eu... Tipo uma duplicata mesmo. Uma nota promissória. Esse lugar era um galpão grande, que era um lugar de laranjas, que ele botava laranja para guardar para o supermercado, que ele era um hortifruti granjeiro. 31 mil metros. Meu Deus. Hoje, por honrar o nome do senhor, é a nossa companhia. Uau. Hoje, esse lugar é um empreendimento que tem... Nós construímos um polo logístico, que é a água-viva, que é a logística e armazenagem. Faz armazenamento para o Brasil todo, da assadia, da BRF, da marinha, do exército. Hoje, nós temos uma indústria nossa, que é a indústria chamada Magnífica, que é processamento de carnes e bifes e carnes prontas, carne do sol. Hoje, nesse complexo todo, está situada a Canaã Alimentos, que tem capacidade de estocagem de 8 milhões de quilos. 8 mil toneladas. Então, gente, só para ir fechando esse bate-papo nosso aqui, que eu acho que está sendo... E distribui para toda a Bahia. Toda a Bahia, vai até Minas Gerais também um pouco. Meu Deus. Sergipe, um pouquinho. E a gente, talvez, não tenha a maior empresa do Estado, nem do Brasil. Talvez não tenha a menor empresa do Estado, nem do Brasil. Mas eu asseguro para você que está me ouvindo, que nós temos a melhor empresa do Brasil, nesse segmento. Uau. Sabe por quê? Porque ela é administrada por o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então... O senhor hoje possui também uma empresa aqui nos Estados Unidos de imóveis? Isso aí. Deixa eu contar para você. Então, nós criamos isso. Em 2002, eu comprei uma fazenda. Em Feira de Santana. Um matagal terrível na beira do rio. Uau. Que a gente nunca sabia o que ia dar naquilo. É. E eu construí a sede dessa fazenda. E para honrar o nome do Senhor, em lugar dessa fazenda, era onde minha mãe capinava. Meu Deus. Olha. É. Que coisa tremenda. Minha mãe começou a administrar essa fazenda. Né? Os bichos nasciam lá e ela dizia que era dela. Eu dizia, mas por quê, minha mãe? Não, porque é bonito. Eu gosto. Então, minha mãe foi honrada, né? Sim. Passou por tudo aquilo no passado. Onde ela capinou. É. Ela foi a patroa. Eu também. Eu também. Meu Deus. Gostava demais daquele lugar. Então, aquele menino que carregava laranja na cabeça, né? Lembra? Sim. Tem negócio na terra da laranja. Sim. Aleluia. Lembra disso, do início? Sim. O Senhor te levantou. A gente que não tinha condição de ter nenhum carro para andar. Hoje nós temos... Nem o que comer. Nem o que comer. Hoje a gente, de acordo com a palavra, como o melhor da terra. É. Aleluia. Porque a empresa hoje é uma referência no estado da Bahia. É. E no Brasil. É. É uma empresa muito respeitada no mercado de alimentos, né? E no mercado hoje do empreendedorismo de imóveis e essas coisas todas. Sim. E deixa eu contar aqui uma bênção do que aconteceu com essa fazenda. Minha mãe faleceu em 2011 e eu nunca mais fui nessa fazenda. Para dormir na fazenda. Aí quando foi em 2013, esse lugar eu comprei tudo por 471 mil reais. Na época, né? Em 2013, apareceu um chileno e queria falar comigo. Aí eu fui lá conversar com isso e eu queria comprar um pedaço dessa fazenda aqui. São cinco partes, certo? Ele queria só uma parte. Eu me arriscaria você dizer por quanto eu vendi uma parte dessa fazenda. Eu cumpri por 471 mil. Um milhão. Não. Nove milhões de reais. Meu senhor. É. Uma parte da casa. É. Uma parte só. Uma parte. As quatro estão lá. E sabe o que acontece com essa fazenda? É do Banco Capital. Esse cara, Diogo, é meu amigo. Está sempre aqui nos Estados Unidos. E ele nunca usou um pedaço desse terreno. Só comprou. Só comprou porque ele fez um negócio com a Dama. Não sei se você conhece a Dama. A Dama é um empreendimento nacional que só trabalha com condomínios tropicales. De fazendas, como é o nome? Ecológicos. Ok. Condomínio ecológico. E essa fazenda, o vento que tinha, que vinha do rio, servia para eles. Porque fresco, na serra. Então, essa fazenda está lá. Até hoje, esse lugar que ele comprou. Sem tocar. E nunca tocou em nada. E na paga, todos os meus funcionários da fazenda toda. Meu Deus. Sustento. Está bom, hein? Meu Deus. Então, até parece que eu estou aumentando, né? Mas eu não estou preocupada com isso. Não. Então, está lá. Não, eu acredito. 100%. O que a gente fez com isso? O senhor, inclusive, entrou o mesmo instrumento que Deus usou lá nas reuniões da Donep, que foi os jogadores de futebol que vinham para pregar. Renovados, é. Hoje, da mesma maneira. Ó, do menino que vendia laranja na cabeça para o empresário. De laranja também. Não, de laranja não. Na terra da laranja. Na terra da laranja. Do rapaz que se converteu ouvindo histórias dos jogadores de futebol que vinham na Donep, nas reuniões que só ia por fé, também hoje é o maior patrocinador. O senhor... Pronto. Eu ia falar nisso. Nós que temos o nosso sonho de ser Bahia, hoje, aquele menino que, para ouvir um jogo do Bahia lá em 1970, 75, eu andava mais ou menos 8 quilômetros para ouvir um rádio no bar. Meu Deus. Do jogo do Bahia. Do jogo do Bahia. Do futebol. É. O time de futebol do Bahia. Hoje, nós somos patrocinadores desse clube bicampeão brasileiro e sou... Suportador do time. No meio deles, eu funciono como um coach. Meu Deus. Uau. Sou amigo dos jogadores, estou aqui, estou falando com eles. Sexta-feira, eu tenho um churrasco em Salvador e eu que estou coordenando tudo isso aí. Ou seja, um sonho de lazer se torna uma realidade. Agora, não para você ser torcedor, você ser um patrocinador do clube. É um negócio arrepiante, né? É só Deus para fazer desse homem o empresário do calibre. É. Sim. Do Evilás. Nossa casa era uma casa de adobo, né? De taipa, como se diz lá no interior. E nós andávamos ainda 100 metros de distância para fazer nossas necessidades nos buracos naquele lugar. Sem energia, sem nada. Eu... Tudo que eu estou falando aqui é para honrar o nome do senhor, tá? Sim. E mais nada que isso. Hoje, nós temos esse empreendimento em Salvador, que é a LAS, em homenagem à minha mãe, Luzia Almeida Souza, que é incorporadora patrimonial. E nós temos grande volume de terrenos no estado, grandes apartamentos, grandes coberturas. Estão alugadas lá na Bahia, né? E para honrar o nome do senhor, né? Nós moramos num lugar. Flávio conhece. A casa do senhor fica fechada aqui, né? O senhor se nega a alugar. Isso aí. E ainda tem os outros imóveis aqui também. E hoje, também, o senhor é um dos... Parte do conselho consultivo da Donep, que é o lugar que o senhor ia... Isso. Como participante convidado, hoje é um dos consultores. E palestrante mundial. Palestrante mundial. O senhor atribui tudo isso a esse Jesus? Com certeza, absoluta. Então, qual o recado que o senhor quer dar para as pessoas que estão ali, de repente, ainda não tomarem essa decisão? Ou, às vezes, estão ainda embutidas com a ideia de que o crente tem aquele voto de miséria, aquele voto de pobreza, né? A palavra crente ficou muito diminuída. Pejorativa. Pejorativa, né? Porque a palavra crente é que a pessoa é pobre, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas, se você não quer ser crente, seja um cristão. Ser cristão é muito fashion. Ser cristão é ser muito chique. Ser cristão é você, hoje, comer o melhor da terra, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós, no meu aniversário de 63 anos, eu escrevi três frases. Que eu não preciso mais das coisas para viver a vida. Eu preciso da vida para viver as coisas. Eu gosto de dizer que eu não tenho a necessidade de sair por aí dizendo quem eu sou. Porque, na hora que eu tiver essa necessidade, eu vou deixar de ser. Também, que uma das maiores conquistas minha é de me manter o mesmo antes, durante e após minhas conquistas. Quando eu fiz 63 anos agora, eu escrevi, assim, uma foto bem bonita, né? E eu não nasci para fazer sucesso. Eu nasci para construir uma história de sucesso. Então, você que tem essa dificuldade de entender o evangelho, que é o evangelho segundo o Larroa, segundo o Aurélio... Pode olhar para aquela câmera ali, aquele vermelhinho, aqui, ó. Ok. Essa câmera aqui. Ok. O evangelho... Quadradinho vermelho. Estou vendo. Então, se você tem essa dificuldade de entender do que é ser um cristão, do que é você ser um evangélico, segundo as encicloplédias, né? E o dicionário Larroce e o Aurélio, ele diz o seguinte, que o evangelho é a pregação de boas novas. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Eu estou dizendo para você, esqueça essa dificuldade que você tem de entender do processo, porque a sua dificuldade, eu sei onde é que está. É na sua renúncia, no seu compromisso e na sua perseverança. Se você tiver isso, você vai em frente. Então, eu te digo nesse dia que nada é impossível para Deus. E assim como cai chuva na terra e para o céu não volta, mas quando ela cai aqui tem um propósito, assim foi esse bate-papo que eu tive com você aqui hoje. Ele tem um propósito na sua vida. Se você tiver dificuldade, me procura um dia, que eu sou especialista em dizer como é que você vai sair desse amaranhado que você está. Eu, graças a Deus, hoje faço, dia 13 de março, vou fazer 23 anos, não me arrependo. Eu não sou um homem que não vou nos lugares. Eu faço tudo o que um homem tem que fazer. Agora, eu só faço as coisas certas. Eu gosto de futebol, eu gosto de praia, eu gosto de estar no meio das pessoas. Eu gosto, só não faço coisa errada. Então, é certo você trair sua esposa? Não é. É certo você ficar devendo imposto? Não é certo. É certo você colocar a vida da sua família dentro de um carro e encher a cara de cachaça? Isso é errado. Então, nessa manhã, você tome suas providências e veja que você não assistiu ou está assistindo esse negócio aqui por um acaso e sim por um acaso. Sim, direita, rapaz. Aleluia. Aleluia. Como um bom baiano, sim, direita, rapaz. Porque Deus, literalmente, ele tira por detrás das malhadas e faz assentar entre príncipes. Daquele menino que não tinha o que comer e, literalmente, comia lixo, que não tinha onde dormir e que a casa era de chão batido. Só um minuto. Essa casa que era de chão batido, hoje nós moramos num apartamento de 700 metros quadrados, de frente pra praia, onde os empresários mais chiques em Salvador moram. E eu vou lá. Inclusive, o governador tem apartamento no meu prédio. Meu Deus. O secretário da Segurança Pública mora no meu prédio. Só que eu não vou falar isso aqui porque vai ficar feio. Mas eu estou muito feliz lá nesse lugar. O Lázaro estava também na sua casa de praia aqui. Sim, sempre, sempre. E dentre muitos outros empreendimentos e conquistas, que Deus, conhecendo o seu coração e sabendo que isso não te dominou. Porque esse homem simples que eu conheci na loja de roupas e de móveis, estava ali carregando os meus móveis. Eu também, na hora que ele chegou, deixou cair as coisas. Eu ajudei ele a pegar ali e dali o senhor fez de dois servos de Deus uma conexão divina. Vamos chamar assim. Vamos sim. Deus, ele sabe o que faz. Sabe. Hoje, de repente, você está numa situação de escassez, de falta. Às vezes você olha para a sua família e você imagina, poxa, eu entreguei tudo nas mãos do senhor e eu ainda não vejo fruto disso. E nós trouxemos para você uma história real de alguém que não tem pudor para contar tanto as mazelas quanto os acertos do passado. Para que você entendesse como o senhor trabalha na vida do ser humano. E é só necessário uma coisa. Se render a ele. Se render a ele. Ter muita fé. Ter muita fé. Perseverança. Ousadia, porque o medo paralisa. Renúncia. Renúncia. Renúncia, obediência. E agir. Porque é nas nossas fraquezas que ele se faz grande. Forte. Se manifesta. Se manifesta. Amém? Eu quero agradecer a sua visita. Muito obrigada. Que presente. Eu já vou deixar aqui o convite para que a gente volte em alguns itens desse assunto. Sim. Porque tem muita coisa. Algo me diz que tem um curso aí de empreendedorismo para ensinar os empresários. Inclusive, me veio algumas ideias aqui de fazer um business night para que as pessoas venham a entender o que é a chave para abrir essas portas. Apesar de que nós já sabemos que o código da chave é Jesus. É verdade. É só isso. Mas existem estratégias. Sim. E se você se interessou pela história do Sr. Evilásio, de toda essa estrutura que Deus deu para ele hoje, que apesar de ter passado por tudo isso, hoje é um testemunho e referência de vida para tantos empresários, tantas pessoas. Nós vamos deixar na descrição o contato dele, da empresa dele, para que você também, se um dia for a Bahia, quiser conhecer. Tudo isso é uma história real que nós nos orgulhamos muito de te apresentar hoje. Sim. Fomos enviados do Espírito Santo, o Espírito de Deus, como eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Se você gostou, compartilhe essa história com outras pessoas. Sim. Dá o seu like. Sim. Se inscreva no canal, sabe? Porque isso faz com que nós possamos propagar essa história para mais e mais pessoas, porque são histórias assim que estimulam vidas. O meu sogro costumava dizer, se a tua fé não vale a tua vida, a tua vida não vale para nada. É, vocês vão perceber também nesse episódio que a gente também evitou, quase não conversamos, assim, quase não perguntamos, porque nós sabemos que essa é uma história onde a gente estava até falando antes de iniciar o podcast, né? Que a gente, na verdade, está pegando, acho que 1%, na verdade, do que o senhor realmente passou, né? O que o senhor realmente viveu e aprendeu durante esse processo para fazer aquela vitamina que o senhor estava falando, né? Então, assim, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de compartilhar esse episódio e saiba também, nós sabemos que o nosso público, nós temos uma porcentagem muito grande de americanos também, que estão agora conhecendo a história dessas pessoas influentes que nós temos trazido aqui, brasileiras também. Então, eu quero te encorajar também a compartilhar esse vídeo, vai ter a tradução aí, tudo traduzida ao vivo para o inglês. Sim, vai ser bilingüe esse podcast. Por favor, nos acompanhe, compartilhe. Acompanhe, compartilhe, please share it. Yes, please share this video, we're so excited to have you all here, we love all of you and we'll see you in the next episode. See you in the next episode. Até o próximo episódio. Thank you so much. Thank you. God bless you. Muito obrigada.